Glória a Deus! Graças e paz aqui quem fala, seu irmão na fé, ex-emício de dor, de dor de Deus. Você conhece o projeto Realizações? Meu Deus, é muito forte. O projeto do meu amigo e irmão Marcos Vinícius, que Deus fez uma obra tremenda, assim como fez comigo, fez na vida dele ainda muito maior. Hoje ele se encontra deficiente visual, mas tem um olhar, um olhar espiritual que vai além daquilo que a gente fez aqui. Deus apurou, Deus fez um trabalho magnífico na vida dele. Eu, de dor de Deus, estou fechado com este projeto dele, Realizações. Em breve a gente terá vídeos nossos, vídeos meus, de outros irmãos também, que estão apoiando este projeto. E vai ter de dor de Deus lá, hoje é de dor de Deus, mas MC de dor, Deus me tirou. Do Lamarçal do pecado, do meio do funk, da prostituição, cantando para traficantes. E hoje estou aí, pregando o Evangelho de Jesus para todos os quatro cantos dessa terra, pela misericórdia. Então hoje eu posso cantar assim. Eu não sou do mundo, podem falar o que quiser. Eu sou louco, louco, louco por Jesus de Nazaré. É, meu irmão, vai ter muita, muita, mas muita alegria de Jesus, porque quando saímos do Egito, saímos alegre, porque sabemos que temos uma terra nos esperando, a nova Canaã. Amém? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius.